Tarifa de energia elétrica mais barata. A medida passa a valer já em 2013 para residências e também para indústria. Para viabilizar a redução nos valores das tarifas de energia, o governo abriu mão de alguns encargos embutidos na conta de luz. Além disso, foi proposta às concessionárias de geração e distribuição de energia a antecipação da renovação dos contratos que venceriam entre 2015 e 2017. Com o final do prazo estipulado pelo Ministério de Minas e Energia, 100% das transmissoras e 60% das geradoras aceitaram a proposta. O governo federal lamentou a não adesão de todas as empresas. Mas o compromisso com a redução da tarifa de energia elétrica foi garantido pela presidenta Dilma Rousseff. Reduzir o preço da energia é uma decisão da qual o governo federal não recuará, apesar de lamentar profundamente a imensa insensibilidade daqueles que não percebem a importância disso. Agora, para garantir que o nosso país cresça de forma sustentável. Isso vai onerar bastante o governo federal. E quando perguntarem para onde vão os recursos do governo, orçamentários do governo, uma parte irá para suprir para a indústria brasileira e para a população brasileira aquilo que outros não tiveram a sensibilidade de fazer. Nós somos a favor da redução dos custos de energia no país e faremos isso porque é importante para o país. O Ministério de Minas e Energia descartou prejuízos no fornecimento de luz. Nós não seremos surpreendidos com falta de energia elétrica em razão da elevação do consumo. A redução das tarifas é um benefício ao povo brasileiro. Não importará em um dano ao sistema elétrico brasileiro. É importante lembrar que do outro lado você vai ter uma retomada e vai gerar oportunidade de competitividade para a indústria nacional, fazendo com que você crie também novas oportunidades. Esporte mais, tenha mais emprego e arrecade mais. Mãe de oito filhos, a dona de casa Marli Ferreira comemorou a medida. Atualmente, ela paga uma média de R$ 114,00 por mês pela energia elétrica. A moradora de Brasília calcula que a conta de luz pode ficar até R$ 18,00 mais barata. Para mim vai ser bom porque já vai sobrar um dinheiro para mim, comprar uma roupinha, um pazinho de calçado para eles, um caderno, precisar comprar um caderno, já é uma ajuda.